Eu rezo por você que não pode postar Uma foto com um amante se não vai babar E se alguém descobrir aquele caso lá E só dia de semana vem te visitar Você vive querendo o que não pode ter Deus não destrói uma família pra agradar você E de uma vez por todas tentar entender 01 sempre foi ela, 02 você Eu rezo por você que não pode postar Uma foto com um amante se não vai babar E se alguém descobrir aquele caso lá E só dia de semana vem te visitar Você vive querendo o que não pode ter Deus não destrói uma família pra agradar você E de uma vez por todas tentar entender 01 sempre foi ela, 02 você Então para de falar que ele é seu Paredo dos hoje não é presente de Deus Talarita, tamo sentando no macho da tua amiga E tu vai tomar um palco Então para de falar que ele é seu Paredo dos hoje não é presente de Deus Talarita, tamo sentando no macho da tua amiga E tu vai tomar um palco Então para de falar que ele é seu Paredo dos hoje não é presente de Deus Talarita, tamo sentando no macho da tua amiga E tu vai tomar um palco E a gente está aqui Pancadão, império do som Pancadão, império do som É simplesmente a qualidade exata do rec E se alguém descobrir aquele caso lá E só dia de semana vem te visitar Você vive querendo o que não pode ter Deus não destrói uma família pra agradar você E de uma vez por todas tentar entender 01 sempre foi ela, 02 você E se alguém descobrir aquele caso lá E só dia de semana vem te visitar Você vive querendo o que não pode ter Deus não destrói uma família pra agradar você E de uma vez por todas tentar entender 01 sempre foi ela, 02 você Então para de falar que ele é seu Paredo dos hoje não é presente de Deus Talarita, tamo sentando no macho da tua amiga E tu vai tomar um palco Então para de falar que ele é seu Paredo dos hoje não é presente de Deus Talarita, tamo sentando no macho da tua amiga E tu vai tomar um palco Então para de falar que ele é seu Paredo dos hoje não é presente de Deus Talarita, tamo sentando no macho da tua amiga E tu vai tomar um palco Bancadão, bancadão, império do som Bancadão, império do som